e eu fala galera microsoft na área mas trazendo para vocês mais um dos vídeos aqui de roblox e hoje estou trazendo para vocês veículo e legendas é um jogo aqui que parece que tem uma tradução em português a gente vai ver com vocês então já deixa o like se inscreve no canal ativa o sininho né mano para ficar por dentro de todo o conteúdo aqui do canal e espero que vocês estejam gostando aí dessa série que eu tô trazendo para vocês roblox só para gente ver um jogo diferente do outro e eu acho maneirão bora para o vídeo puxa a vinheta deixa o like e aí rapaziada vamos jogar essa joça aqui daquele jeito e eu começo debaixo d'água a não aqui aqui já tá mandando eu comprar já um dinheiro com 99 reais não quero tá sai dessa furada gente sai dessa furada ó vamos aqui em carros é e eu não tenho carro legal não não tem o carro é que eu ganho dinheiro andando não também não é eu vim comprar a não sei que a página abre que é uma beleza você viu é a ave que é rápido o mapa é que o play tem que dar play no mapa dos ângeles eu vou começar em los angeles não sei que que é isso aqui carro garagem portátil não tem um garagem portátil configuração rádio silenciados carro trancado modo pvp desligado car quality ó que doideira veículos eu não tenho condição de compadre eu sou eu sou pobre dá uma carona aqui irmão aqui ó aí ó é aqui que a concessionária é já vamos entrar aqui na concessionária e temos veículos exclusivos eu tenho 37 mil temos veículos exclusivos temos off sai o que que isso não sei o que que é isso mas é um shelby muito lindo temos aqui ó um supra é um supra é para ser um supra os carros aqui são genéricos temos aqui um Mustang temos uma van que é 17 mil gostei dela gostei dela hein gostei da van caramba velho tem corvette e tem delorean mano de volta para o futuro você tá doido o que mais temos um monte de carro aqui mano ou eu vou pegar a vãzinha vou pegar a vãzinha rosa tá ligado pá e eu vou comprar vou fazer test drive não porque a van é zero né pega 124 nossa senhora sentado ela pega coisa demais já vou sair daqui já comprei meu carangão opa olha o que que transformou pera aí aí ó já entrei ó já levei nossa senhora se liga aqui no carangão acabei de comprar irmão você eita que que aconteceu o que que aconteceu fala para mim o cara spawnou o carro e deixou puxou a fora ah não aí não a garage portada não funciona estou bugado tentei roubar o carro dos outros e me ferrei ah que eu consigo nadar caramba Liz eu consigo nadar para onde que eu tô aqui pá f não aqui como é que faz o cara deve ter falado assim o fulano roubou meu carro e estou com a minha van debaixo da água não me expliquem porque e ela tem nitro irmão e ela tem nitro a minha van já tá com nitro pronto arrumei meu bo tô aqui já tá ligado tô aqui mais um dia eu vou olhar a sangueira já liguei os farolzinhos tá ligado pronto para assaltar alguém eita é o semê meu irmão vou meter a fita eu ganho dinheiro como aqui andando é andando olha aí para você ver dando sopa não vou não vou não vou você sabe o que que faz oportunidade é o ladrão é o ladrão não que faz o ladrão oportunidade caramba eu tô falando nada com nada mano beleza ó bora onde é que eu vou cadê as corridas daqui é só andar 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 e andar ali ó tô vendo o mapa eita você descobriu foi compensar acho que eu bati acho que o carro bateu ou ele tá demorando subir o morro mesmo usa um zunitra aí beleza eu tô de vãzinha monstra vamos lá na corrida olha aí tá pegando os seus 190 200 vai bater 200 vai não 198 aqui ó tá uma corrida aqui ó uma corrida aqui ó maneirona deixa eu ver dificuldade média off-road é necessário mais de um jogador ou então tem quantos boot não é dificuldade médio a mais de um jogador é que eu faço para entrar aqui é que não ó não dá para catar então eu a corrida na rodovia é de dois jogadores são necessários uai e como é que eu faço para correr o bagulho a gente eu queria correr de vãzinha mas não consegui mano eu vou na pista aqui sozinho para ver que o que colhe de colher se eu consigo ó se liga é mano não consegui fazer nada por aqui não eu tô indo para outro lugar para ver que que pega tá vamos lá ver olha o mandavãozinho ali também pegou a vãzinha o mandavãozinho parou ali eu tô querendo alguém para correr velho queria ficar só andando não que é só me anai olha o mandavãozinho dá nem para catar um pneu não mano tá de supra gastou a grana dele toda já não tem mais nenhum real será que dá para tornar essa vã será que dá para tornar essa vã será que dá para tornar essa vã não quero comprar esse não garagem portátil mano não quero essa garagem aqui também não cadê o mapa tô perdidão na quebrada mano que cara perdido esse tal de microsoft velho olô quero ir na garagem não dá para tornar os carros não tacaneou eu agora hein ah mano eu vou ficando por aqui sei que que vocês acham mas eu achei o maneirinho mas esse negócio de ficar só andando eu não curti mano tinha que estar fazendo nossa corrida igual ao último servidor que a gente fez foi maneirão mano o que vocês acham deixa aí nos comentários demorou eu vou ficando nessa um forte abraço para vocês fiquem com Deus até a próxima e falou tchau